Olá, boa tarde a todos. Bom dia, ainda não é meio-dia. Vamos dar início à coletiva do técnico Silvinho. E a primeira pergunta já com o Flávio Ortega. Tudo bem, Silvinho? É lá, hein? Bom dia. Bom, a primeira coletiva do ano, então, queria desejar, já falamos ali no papo, mas agora também aqui na coletiva, uma boa temporada, boa sorte aí. E eu queria perguntar justamente começando essa entrevista sobre o que você está tirando dessas duas semanas aí, dessa pré-temporada, e muito também dos dois jogos treino, que a gente não teve oportunidade de ver, não teve oportunidade de acompanhar. Então, eu queria te ouvir um pouco mais. Que formação você usou? Como é que o time foi colocado em campo? O que você está pensando para início de temporada? Você mantém aquele 4-1, 4-1 que ficou marcado aí com a sua passagem no ano passado? Você muda o esquema? Então, que você pudesse explicar um pouquinho para a gente, e principalmente para o torcedor, como é que vai começar a temporada ocorrente nas questões táticas e técnicas, por favor. Tá bom. Bom dia, Ortega. Bom ter vocês aqui também. Agora sim, réplica, tréplica. E aí fica mais leal, mais saudável, inclusive, até uma interpretação de comunicação da pergunta, do qual eu não tenho chance de falar, é isso mesmo, não pode melhorar uma pergunta, ou eu posso melhorar uma resposta. Eu acredito que fica mais... A gente conversava um pouco sobre isso. Fica melhor. Bom dia. Os amistosos, é uma pena. Você vê, a gente ainda está vivendo esses momentos de pandemia. Enfim, isso prejudica um pouco, obviamente, o trabalho de todos, mas é um mal necessário. Nós estamos aproveitando esses 10 dias de trabalho. O desafiador é que o atleta vem de 30 dias realmente de férias, e você colocá-lo em ritmo de treinamento físicos, técnicos, não é fácil, e quem dera, ritmo de jogo, é mais difícil ainda. De maneira que nós entendemos que os atletas, durante a competição, eles vão crescer. Faz parte do nosso calendário, enfim, é assim. Mesmo que fosse uma pré-temporada de 30 dias, como um pouco se utiliza na Europa. Mesmo assim, eu acostumei com isso aí, que é depois do segundo, terceiro, quarto jogo, que o atleta vai adquirindo mais ritmo, minutagem, e ele vai se soltando na temporada. Os amistosos, eles foram feitos justamente para isso, para abrir bem o campo, porque as distâncias, o atleta perde um pouco, essa distância maior, os treinos, eles começam reduzidos e vão aumentando, e a gente percebe na hora que o atleta, depois de 20, 30, 40 minutos, começa a descoordenar, porque as distâncias são maiores para cobrir, para marcar, para fazer um passe, e é o que nós queremos otimizar, que o atleta acostume com essas distâncias maiores. Inclusive, para otimizar isso, não se houve um primeiro tempo, a primeira, sim, de 45 minutos, o outro, nós conseguimos até avançar no tempo, porque nós queríamos dar mais minutagem para os nossos atletas, independente de titular ou reserva, não era isso. Houve uma mistura importante, e nós queríamos otimizar o atleta a poder desfrutar do campo todo. Desmistificar um pouco, Ortega, essa situação, vamos lá, do 4-1, 4-1, sim, a gente parte por base, um 4-1, 4-1, mas nós, por exemplo, os dois primeiros jogos, que eu assumi o clube, nós jogamos no 1, 4-1, 4-1, 3, 4-2, 3-1, vamos falar assim, 4-2, 3-1, nós ainda não descobrimos, não sabíamos que, por exemplo, o Cantijo, ao longo do tempo, ele se fortalece mais com 3, então foi um 2, mesmo com o Camacho no momento, ou o Cantijo, e aí nós fomos, o terceiro virou um 4-1, 4-1 com esse tripé. E aí a gente avançou. De maneira que nós não estamos presos a sistema tático, inclusive digo, o atleta é mais importante que o sistema tático. Um dos maiores treinadores atual, inclusive, contemporâneo, ele diz, número 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-2, 3-1, isso é número telefone, diz ele, e é uma baita referência. Acredito que o sistema tático, ele te coloca assim, e te dá uma organização, e conceitos, ideias, mas ele se desenvolve, depois o atleta é que coloca. Lembro também de algumas transformações que nós fizemos, o Red Bull, por exemplo, numa parte do jogo, segundo tempo, perdendo de 2 a 0, sai Cantijo, Renato vem para primeiro, GP entra numa das meias, e aí você pode falar, virou um 4-1, 4-1 de novo. É, só que Renato de primeiro e GP como um dos meias pelo lado direito, o time ficou quase em um 4-2-4. E o Renato, inclusive, atuou muito bem no final desse jogo, fazendo um grande gol, nos ajudando muito no empate. de maneira que nós vamos aproveitar os atletas e o sistema, o que menos importa para nós. uma organização, pode ser um 4-2-3-1, 4-2-4-4-3-3, 4-1-4-1, como queiram, mas desmistificar um pouco, nós não temos uma ideia ortodoxa de que é 4-1, 4-1, se joga assim, posicional, e nada. Até porque ao longo desses jogos, principalmente os segundos tempos, eles foram mostrando que havia uma variação de acordo com a característica do atleta que entrava. Você sabe que na nossa primeira conversa de volta da temporada, eu fiz uma pergunta, a minha curiosidade, talvez de muita gente, como é que você vai montar esse meio de campo, porque chegou o Paulinho, tem muita gente de qualidade, e eu até tinha perguntado, existe a chance de fazer algo similar ao que acontece na Europa, em alguns clubes, de jogar sem um volante mais marcador ou apenas marcador, e naquela ocasião ainda estava tudo muito no começo. Pelas informações que o clube divulgou para a gente, das escalações iniciais, eu não sei quanto isso é relevante para a temporada ou para a estreia no Paulista, mas você escalou um pilar ali, uma base de sustentação, que é o Gabriel, que é um jogador que tem características mais marcadoras, mas, ao mesmo tempo, é um jogador que terminou a temporada com uma imagem muito ruim com o torcedor. O torcedor, ele não consegue ouvir falar no Gabriel, no time, não sei se isso é justo ou não, queria até deixar você bem à vontade para falar sobre isso com as atuações que ele teve. Você começa a temporada com o Gabriel como titular, por quê? E se existe a possibilidade de você também fazer um meio-campo mais móvel, mais leve? E aquela história, quem é que marca? Queria que você falasse um pouco sobre esse meio-campo, por favor. Ótimo também. Por partes, eu acredito que atletas de grande nível, todos podem jogar juntos. E volto à primeira pergunta, independente do sistema tático, o campo mostra, o campo fala. Quando pode ou vai ocorrer, o tempo vai dizer. Tem coisas que, é um ciclo normal, que ocorre e natural. Nós estamos aqui para organizar e fazer as coisas muito bem feitas, otimizar o tempo, os atletas, buscar as nossas performances, grandes resultados, agora o atleta vai se mostrando. Boa, eu começo a palavra de Paulo. Desmistificar uma situação também, vamos lá. Paulo, eu não lembro na carreira ter sido um primeiro volante, não sei de onde saiu isso. Então, claro, se busca alternativas. Paulo é um atleta de 34 gols, se não me equivoco, Paulo é o quinto maior artilheiro na função, que é o segundo volante, é atrás, dois gols, não sei se eu sou humano, depois há sete gols do Elias, e Paulo, a trajetória dele, do ano, vai continuar sendo de um jogador de consistência, de meio campo, de grande força física, sustentação e gol. Paulo dá um passo para frente, cruzou, Paulo está na área, é uma característica dele, como primeiro volante, se você cravar Paulo como primeiro, que nós não vemos e não o vi na carreira, você tira uma característica muito importante de Paulo. então, não sei de onde surgiu Paulo como primeiro, entendo as ideias, mas, Juliano é mais posicional, Renato fez contra o Red Bull, inclusive, lembramos o jogo, nenhum deles é como, é de ofício, o primeiro volante que fez a vida inteira, porém, um ou outro se adaptam, porque o futebol, nós entendemos isso, eles se adaptam. Atletas, que um dia foi um lateral esquerdo e virou um grande zagueiro mundial, zagueiros viraram laterais esquerdos, um meia virou um primeiro volante, ou seja, as coisas, elas são um organismo vivo e é maravilhoso o futebol como ele se desenvolve. De maneira que nós, a princípio, não vemos Paulo como esse primeiro. Paulo é um atleta que nós não podemos tirar essa característica dele, é muito Paulo, é dentro da área, ele vai entrar, ele vai fazer, ele vai entrar de segunda linha e esses números confirmam o que nós pensamos. Jogar sem um volante de contenção, acredito que tem muitos times já no Brasil que estão jogando sem esse primeiro volante de contenção. Quando nós colocamos Cantijo, logo depois daqueles primeiros dois jogos, 4-2-3-1 que eu me referi, virou um 4-3-3, sustentou o Cantijo com os meias, em algum momento ele perdeu esse protagonismo, voltou um Gabriel, depois voltou um Cantijo novamente, mesmo com a chegada de atletas de um cenário internacional, que veio qualificar o time. e em algum momento nós fomos questionados de Cantijo. Hoje, ainda bem, as pessoas veem ele com melhores olhos e até escutamos algumas coisas, Cantijo no futebol brasileiro não pode jogar nunca, não tem sustentação, mas a gente tenta e busca algumas outras conexões para ele ter sustentação. É o desafio do futebol, não é uma peça que entra ali e deu, é assim, não, vamos tentar compensar, fazer algumas boas conexões. de maneira que o Cantijo é um atleta também entrando em parte da resposta à tua, Ortega. O Cantijo, ele teve na iminência de ser convocado para a seleção colombiana, então, quando nós aceitamos, aceitamos, nós recebemos o atleta para a pré-temporada, tudo muito rápido, nós não sabíamos da utilização dele nos dois, três primeiros jogos. O Cantijo podia não estar aqui a partir de domingo. Não houve, lamento muito pelo atleta, porque é de uma qualidade ímpar na função que o faz, não foi convocado, lamento mais uma vez por ele, mas nós vamos otimizar o atleta. Então, tem uma tendência, sim, grande, que o Cantijo possa jogar como esse primeiro volante, que foi como praticamente nós queríamos e terminamos. O Cantijo terminou, não esqueçamos, a temporada lesionado. Ficou aí, acho que um mês, 20 dias para mais lesionado, nós apertamos o máximo que podíamos dentro de uma situação natural e saudável para que o atleta pudesse voltar nos últimos jogos, mas nós não conseguimos utilizá-lo. De maneira que a tendência é do Cantijo. Gabriel. Gabriel, ele é um primeiro volante de boa sustentação, um atleta vigoroso, do qual nós temos um Cantijo que provavelmente inicia uma competição na titularidade, enfim, e vamos buscar outras alternativas, não somente para essa função, outras também. por isso o grupo está sendo qualificado, de maneira que nós temos outras opções também que possam fazer um primeiro volante. Agora, não vemos claramente Paulo, então, essa situação de que Paulo, não sei de onde surge, e de repente surge, ela começa a ganhar uma projeção do qual nós não vemos, até pelos números e pelo que é a carreira de Paulo. Então, um pouco o primeiro volante, pode ser sim, de repente solto até aqui um Duqueiroz, é um atleta que vem com uma característica de meio campo, marcador, com boa chegada, mas é um atleta mais vigoroso e que nós entendemos que já fez um pouco em sua base um primeiro volante. Já veremos, é um atleta que tem uma grande projeção conosco, está crescendo, por que não? Já veremos. Silvinho, boa temporada para você, primeiro o nosso contato aí, depois de muito tempo. São contemporâneos. Pois é, contemporâneos, você de cabelo branco, eu sem nenhum. Silvinho, falar de dois lados de uma moeda. O Corinthians, é óbvio que os jogadores jovens se mostraram importantes na última temporada, mas a chegada dos mais experientes acabou reconduzindo o time, vamos dizer assim. São jogadores com lastro, como se costuma dizer, e o Corinthians está nesse sentido. E os dois lados dessa moeda é o seguinte, em que medida a idade pode, nós estamos num país continental, muitas viagens, o calendário brasileiro, todo mundo sabe como é a projeção de mais de 70 jogos na temporada, se te preocupa uma média de idade alta para conseguir manter o ritmo ao longo de todas as competições e competições importantes que o Corinthians vai disputar nessa temporada. Vamos, perfeito. Primeiro, com relação, eu vou até pegar esse teu gancho. Para o nosso calendário, 70 jogos é jogo, você vê, e nós temos que todos nos esforçarmos para buscar melhores condições de campeonato, porque isso vai melhorar o jogo, isso vai melhorar o público, vai melhorar aquele que está em casa também assistindo, porque o espetáculo fica melhor, está correto, e eu pego esse gancho, é um desafio para nós, e nós deveríamos melhorar, porque o mundo inteiro fala, porque o Brasil é um país extraordinário, também a nível de futebol. As pessoas passam por aqui e falam, muitas coisas boas, é, mas o calendário é difícil trabalhar com ele, não é fácil. Então, nós temos, sim, um desafio para todos nós melhorarmos e darmos ideias para que a gente possa crescer na nossa performance, no nosso jogo, e, enfim, que todos desfrutem, porque nós temos atletas extraordinários, atletas de uma capacidade técnica, quanto melhor eles estiverem, melhores treinados, melhores condições, melhores descansados, mais condições de jogo nós vamos ter. Com relação, quando eu cheguei aqui, houve uma situação um pouco que eu percebia de atletas muito jovens, não tinha essa projeção que alguns 4, 5 tiveram conosco nesse período, seja o GP, seja a Rony, seja o Duqueiroz, o próprio João Vitor, mas, e um grupo de atletas que já tinham praticamente desfrutado do melhor que esse clube tinha conquistado. Então, nós praticamente colocamos uma pedra sobre isso. Sabíamos que tínhamos esses dois, três pilares, mas nós unificamos eles. Ou seja, todos são importantes. E é uma realidade absoluta, é uma verdade absoluta. De maneira que nós vamos continuar trabalhando dessa maneira, tantos os atletas mais experientes de lastro são importantíssimos, porque são atletas também que gozam de uma técnica extraordinária, e os jovens também. ou seja, a formação de um time ela está nisso. Então, ou seja, é desafiador, está correto, mas nós vamos levar. É impossível você manter um time no Campeonato Paulista. Por que eu vou falar de Campeonato Paulista? Porque nós só vamos jogar esse período de dois meses e dez dias o Campeonato Paulista. As nossas atenções estão absolutamente voltadas para o Campeonato. E é onde eu estou direcionando o grupo. De maneira que vai ser impossível, pelo calendário que nós vimos, as dificuldades que vão haver de nós iniciarmos com 11. Não, não. É impossível. Vai haver absolutamente trocas naturais. Depois nós também convivemos ainda com o cartão, uma micro lesão, situações inesperadas e mais uma situação, infelizmente, ainda do Covid, que em algum teste você pode estar perdendo algum atleta. Ou seja, direcionar o grupo para isso, unificá-los e entender que nós vamos entrar em campo sempre com o melhor time. bem equilibrado para vencer os jogos e tratando dessas arestas também. Legal. Silvio, uma outra questão é essa busca pelo atacante. Se espera o Diego Costa, mas talvez um outro plano, se ele não vier. Eu queria falar que você falasse da importância de ter mais uma opção para essa função, que hoje, basicamente, é a do Jô. E a questão do Diego Costa. Sente que avança, não sente? a sua sensibilidade em relação a isso. Para mim, é muito difícil falar de um atleta que, obviamente, não está conosco. Se trata de um atleta vencedor, extraordinário, um atleta acostumado a jogar em altíssimo nível, um vencedor. A diretoria, com a presidência, está trabalhando em cima de um atacante. Sim, isso já se sabe faz um bom tempo. Aliás, não somos só nós. O Brasil está buscando um atacante. O Brasil, quando eu falo, os clubes brasileiros estão buscando atacantes. Mas nós, e eu, prefiro sempre privilegiar o grupo e trabalhar com aquilo que nós temos e que é um grande material também. Aproveito para, sim, também entrar em um assunto interessante. se falou bastante de 9, 9, 9, ou depois o falso 9. Vamos lá desmistificar ou desconstruir algumas situações. Vamos falar de atacante. Atacante de área, presença de área, nós temos o Jô. Caso nós não tenhamos o Jô, nós temos outros atletas que podem exercer a função. São atacantes com mobilidade, com dinâmica, com velocidade e atacar o espaço, outras características. O Jô nos dá algo. Outros atletas vão dar outro. É bem verdade. atacante de área, presencial, nós temos um. É o Jô. Os demais, eles vão te emprestar a velocidade, mas não a retenção. Vão te dar a dinâmica, mas não vão te dar a profundidade e aí nós vamos ter que buscar. Isso não é um problema. E já embalo uma situação do qual tem treinado conosco o Mantuan. É um atacante de muita mobilidade, boa movimentação e esse atleta vai começar o jogo terça-feira. Então, é isso que nós estamos... O Jô chegou em um período um pouco mais atrasado em decorrência do Covid. Dificilmente chega como titular na partida de terça-feira na estreia, dificilmente, e nós assim já temos cravado e conversado com o atleta, mostrado, enfim, algumas movimentações. O atleta é de um grande nível e a responsabilidade é toda nossa de colocá-lo em campo. O atleta, eu quero ele limpo, leve, um jovem que vem do terrão, da base do clube, eu quero que ele esteja absolutamente leve. Já avisei, tu vai jogar, cara. Mas a responsabilidade é toda nossa, tu está leve, é da comissão técnica e, evidentemente, passando pelo meu crivo. Então, já passo para vocês essa situação do nove, que eu já não chamo do nove, e até gosto, mas eu, particularmente, falei para vocês uma vez, eu ouvi do Arauz e nunca tinha escutado essa expressão antes, eu gosto demais das expressões. Falei, você vai jogar de falso nove num treino e tal, e eu achei, prof, nove disfarçado? Falei, nove disfarçado? Porra, isso aqui eu nunca escutei, cara. Isso é boa. Mas, enfim, vamos lá, é um atacante. Então, hoje, o futebol moderno está assim, não tem, poucos são esses atletas presenciais, é muita movimentação, é muita dinâmica. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.